oi bebês oi papai aqui olha os dois olha papai olha é Ravena amor você não para de abrir olha papai olha aqui olha está ficando agoniado meu papai não agonia não papai vamos lá está agoniado com mosquitos a gente já vai sair também já está um pouco tarde ok oi 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 já é bem um bem tarde um pouco é até quase seis da tarde está fazendo muito barulho aqui porque passa muito carro aqui ó é bem do ladinho da rua aqui do lado passa muito carro e moto por isso que é o barulho grande e aí a gente não gravou muita coisa para vocês porque como a gente já falou já estava fechando é mas vamos depois falar mais um pouco gente quando a gente foi entrar a gente não percebeu que não podia algumas coisas tinha uma plaquinha aqui que a gente não viu vou mostrar aqui para vocês a plaquinha aqui ó eram os avisos eu vou deixar aí na tela para vocês melhor só que no aviso está dizendo que não pode entrar com o gato e nem com o cachorro e eu entrei com ela que é gatinha e eu entrei com ele gente e o cachorro então não podia nós ter entrado na verdade engraçado que nós estava passando aqui para ir embora só que a gente tinha que ir aonde o carro só que a gente a Rayane percebeu a gente já tinha passado do carro faz hora o carro está lá atrás gente o carro está lá atrás e nós já tinha passado já agora vamos voltar para poder ir aonde o carro agora tem que voltar para poder ir aonde o carro gente a gente a Rayane inventa cada um Rayane faz eu passar cada mico ela pegou e fez eu voltar porque ela fez eu voltar porque o carro nosso estava mais para trás ou seja a gente teve que voltar porque ela disse que o carro estava atrás e eu vi o carro ela me mostrou a mão o carro eu peguei e vi aí a gente chegou aqui foi aí o carro não é o nosso do lado de fora que é nosso mas dentro não é nosso é outros carros de criança tem dois carros de criança também a criança também o pessoal não tem nada não a pessoa desse carro aqui também tem duas crianças tem duas crianças também porque tem dois carrinhos mas não é o nosso não quase que era o nosso gente quase era o nosso mas não foi vamos lá para frente procurar resumindo a gente estava lá na frente voltamos à toa para poder ir onde o nosso carro chegamos lá no nosso carro não era o nosso agora vamos lá para frente agora a gente está indo agora a gente está chegando a gente está enxergando o carro lá na frente já que não é o nosso é o nosso sim agora é tomara que seja chegar lá não for já pensou? mas chegar lá for outro carro isso é que dá a gente não saber andar direito nos lugares porque a gente chegou aqui em Maringá está com mais de anos a gente não sai quase para lugar nenhum quase para lugar nenhum só sai de GPS se não a gente se perde só sai é o lugarzinho perto e esses lugares perto mesmo é usando o GPS é bom que as crianças estão se divertindo a Ravena ela está gostando muito o Ragnar não se divertiu tanto porque ele tem medo de quase tudo mas a Ravena não ela se diverte é sorrir e grita ela olha olhando lá para o lado direto toda hora olhando para o lado olha a perninha dela a perninha balançando olha meu amor e o PIEC que já caiu no ventinho foi bom gente essa vinda que as crianças se divertiram bastante o Ragnar não se divertiu tanto porque ele tem medo de tudo tem medo de tudo gente até do estado o Ragnar ele tem medo de tudo mas a Ravena ela gostou bastante agora ela já está mais tristinha chupando o dedinho dela porque já cansou mas ela estava sacudindo a perna gritando brincando e o Ragnar meio agoniado sempre finalmente achamos nosso carro aí deixa o nosso carro porque está sujo gente olha aí antes que conhecer eu quero o nosso porque estava sujo ahhh está aqui quando desculpado ahhh 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 já chegamos em casa agora há pouco ahhh ahhh chegamos muito cansados que horas são já? Quase 19 horas da noite É 7 horas da noite quase A gente acabou demorando Bastante porque o trânsito estava muito grande Acho que por ser tardezinho É, acho que as pessoas saiam do serviço Essas coisas E estava o trânsito e a gente quase não chega em casa Demorou bastante, passava muitos minutos parado E eu nem sei porque Aqui em Maringá normalmente, diferente lá de São Paulo Da capital, né? Claro, não da cidade que a gente morava Diferente de outras cidades Aqui em Maringá até que não tem tanto trânsito assim É uma cidade até mais pequena Acho que depende assim do horário, né? De manhãzinha, tipo quando as pessoas estão saindo para o serviço Indo para o serviço e a tarde assim Quando estão voltando, aí arrocha o trânsito Aí arrocha o trânsito, em fato eu comecei a sair do lugar Passou vários minutos parado Mas enfim, acabamos de chegar em casa E a gente vem aqui finalizar o vídeo Espero que você tenha gostado do vídeo aí Passado esse dia, essa tarde Com a gente aí Até que sim a gente está conseguindo trazer vídeo aqui para vocês Toda semana, né? Toda semana, né? Mas para isso a gente sempre pede o incentivo de vocês Comenta nos nossos vídeos Fala uma coisa Curti, nos acompanhe aí Tem gente que vê os vídeos sempre E diz assim Olha, eu assisto o vídeo de vocês todos Manda mensagem no WhatsApp Manda mensagem lá no Instagram Manda mensagem em todo lugar Menos com você no vídeo Fala assim no Instagram Ou então no WhatsApp De qualquer lugar que a pessoa tem contato com a gente, né? Instagram Não, deixa para lá Deixa, poço A pessoa fala no Instagram Eu assisto todos os vídeos de vocês Eu curti lá Mas a pessoa Não comenta A gente não vai saber nunca Que você assiste a gente Então Comenta nos nossos vídeos Que isso dá incentivo Para a gente continuar gravando, sabe? Comenta nos vídeos Se não for inscrito ainda Se inscreve Dá like Interage Interage com a gente aí Incentiva a gente A gente já ter mais vídeo Para vocês Nós estamos nos esforçando muito Porque a gente tem muita coisa, né? Tem muita coisa para fazer Trabalho Outros lugares Criando, né? Porque o canal aqui Não dá dinheiro para a gente Só dá muito trabalho A gente traz mesmo Porque é uma coisa Que a gente gosta De compartilhar com vocês A nossa vida Já tem as pessoas Que nos seguem Quando a gente passa um dia Sem postar vídeo A pessoa fica cobrando Dizendo que está com saudade E tudo mais A gente grava os vídeos Mas a gente não ganha nada com isso Dá só muito trabalho Talvez algum dia A gente passe a ganhar, né? Mas por enquanto não Se você quiser também Contribuir Ajudar de alguma forma aí Sei lá Com a gente aí Aqui embaixo Tem um linkzinho Para você fazer Doação aí De qualquer valor, tá? Qualquer valor Que você quiser colocar aí Pode colocar Fica à vontade A gente deixa o link aí abaixo Mas é isso aí Até Até o próximo vídeo Deixa o gostei de vocês Se inscreva no canal aí, amores E é isso Olha a mão Olha a situação A cabeça dela Gente, mostra o livro Olha A gente tem que ficar gravando De olho Porque a gente colocou ela sentada E olha Já está lá em pé O carro ali Corre no risco de cair Mulher do céu Para com isso Eu estava lá Eu estava também ali Porque a Nelly está aí Olha o sorrisão dela Gente, que fofo Canega Ragnar está dormindo Gente, por isso que ele não está aqui É Mas é isso Olha ela mandando beijo Ela mandando beijo Ali, mamãe Beijo bom É isso aí, gente Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau